Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vamos falar do cantor Bonde do Gato Preto O que que acontece rapaziada? No dia de hoje ele usou suas redes sociais Pra falar sobre o desligamento de um de seus empresários da banda Foi aí que começou a rolar diversos rumores E segundo relatos de pessoas que estavam em um dos últimos shows de Bonde do Gato Preto Falou que rolou uma confusão entre ele e Jordão Guimarães No nome dos seus empresários Onde Bonde do Gato Preto foi atingido pelo murro na boca E rolou diversas conversas E nós vamos falar um pouco mais sobre esse assunto Mas antes de me odiar o conteúdo Eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso humilde canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo Ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado Toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando a todos que mais cedo Eu trouxe a história aqui no canal Do cantor Alanzin Coreano Ele que está bastante conhecido com a música Pega o Guanabara Caso você não ver essa história Eu vou deixar o link aqui em cima nesse card Para você ir lá e conferir Pois a história está muito interessante Com certeza você vai gostar muito Pois é rapaziada E como eu falei para vocês anteriormente Dessa vez vamos falar do cantor Bonde do Gato Preto Ele que é um dos principais cantores De Arrochadeira nesse exato momento Estourado aí com inúmeras músicas O que que acontece? Na tarde de hoje O cantor usou suas redes sociais Mais precisamente seu Instagram Para fazer um relato Onde segundo mesmo Jordão Guimarães Um de seus empresários ali Saiu da banda Foi aí que começou a rolar diversos rumores E chegou até o nosso perfil Que tinha rolado uma briga Entre Bonde do Gato Preto E o então empresário E uma cidade no Ceará E por isso ali Bonde do Gato Preto Meio que tinha desligado ele da banda Ou ele saiu ali Não se sabe ao certo Até esse exato momento Bonde do Gato Preto Não falou nada sobre esse assunto Mas eu entrei em contato com ele E acabou falando ali Algumas coisas Ele falou que isso aconteceu sim Enfim rapaziada Eu vou mostrar pra vocês O que foi que Bonde do Gato Preto Acabou deixando lá no seu Instagram Uma nota E aqui ele fala assim A equipe do Bonde do Gato Preto Informa através dessa nota Que um dos nossos empresários Jordão Guimarães Encerrou a sociedade E parceria com a banda Agradecemos toda a dedicação E companheirismo Durante o tempo Em que esteve conosco Ressaltamos também Por meio desse comunicado Que todos os shows Da nossa banda Serão exclusivamente Contratados Apenas por Bruno Pancada Através do contato Ele deixou aqui Aos contratantes Que haviam fechado Algumas datas Nos próximos meses Conosco Ex-empresário Deve entrar em contato Com o número Divulgado Em nossa nota Foi esse aí que Bonde do Gato Preto Acabou deixando lá no seu perfil Oficial No Instagram E aí eu entrei em contato Com ele Para saber Se os rumores Que tinha rolado Essa briga Em um de seus últimos shows Que foi na cidade de Deixa eu mostrar aqui Para vocês Foi na cidade de Russas No Ceará Que estava rolando Desde cedo Isso E eu estava esperando Essa nota E aí eu entrei em contato Com ele E falou que realmente Aconteceu aí Essa confusão Entre ele e seu E o então empresário Jordão Guimarães Foi isso aí que aconteceu E não se sabe O que levou A essa confusão aí Em um de seus últimos shows Infelizmente nós não temos Imagens aí de toda a confusão Mas se alguém tiver aí É só mandar para o nosso perfil Vale a pena ressaltar também Que Jordão Guimarães Até esse exato momento Ele não veio a público Se pronunciar sobre o caso Caso ele venha a público Até mesmo O Bonde do Gato Preto Explicar suas versões Sobre o caso Eu vou estar trazendo aqui Para vocês Beleza E só também Ressaltando que o espaço Aqui do canal Está aberto para ambos Caso eles queiram aí Se pronunciar Sobre essa situação Mas muito lamentável Pessoas que estavam presentes Na hora da confusão Falar que a coisa Foi muito triste Mas enfim rapaziada Foi isso aí que aconteceu Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Foi um vídeo muito rápido Trazendo para vocês A atualização Sobre o meio da música nordestina Muito obrigado Você nasceu até aqui Espero vocês no próximo abraço E até qualquer momento Tamo junto Tchau